Bom dia, a pessoa vai malhar com a camiseta toda manchada mesmo, ó, mais um dia com cafezinho, ai meu pai do céu, acho que exagerei, peraí, tem que pegar uma xícara, mais um dia com cafezinho, crianças na escola, a gente se programando aqui pra ir malhar, e segunda-feira, a sua linda, mais uma semana aí pra gente ter fé, esperança e fazer as coisas acontecerem. Peraí que eu falo outra coisa pra vocês. Uma coisa legal que uma amiga minha falou ontem, que eu acho que é legal pra gente ter isso na mente pra começar a semana, não dependa de ninguém, às vezes a gente coloca o propósito das nossas coisas assim, da nossa vida, na mão dos outros, tipo, se de repente eu conseguisse que alguém fizesse isso pra mim, eu conseguiria alcançar tal objetivo, eu conseguiria aquilo. Não coloque as coisas que você deseja, expectativa dos seus projetos, daquilo que você pretende pra sua vida na mão de ninguém. Você pode fazer sozinho, depende de você. Então, se organize, faça seus projetos e vá atrás dos seus sonhos e realize. Tenha fé de que vai chegar na hora certa, na hora dele, vai chegar. Tá bom? E boa semana. Olha que delícia, esse queijinho eu trouxe lá da fazenda, é o amor. Ó, queijinho branco assim, caseirinho, bom demais. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês sempre tomam café na mesma xícara? Por exemplo, eu tenho essa aqui, do Café Helena, das minhas amigas, e eu só tomo café todos os dias nessa xícara. Vocês também têm isso? Vocês tomam sempre o café na mesma xícara? Aí você acorda com o cara todo amassado aí, ó. Cara amanhecida, como diz o outro. Aí tá todo mundo dormindo na casa ainda. Eu venho aqui pra sala. Ó quem tá aqui, dormiu no sofá aqui na sala essa noite aqui. E olha como é que ela me recebe. Olha a carinha dela. Né, Caramela? Conversou com ela. Tudo bem, Caramela? Tudo, meu amor? Aí. Quer tudo bem? Quer carinho, olha aí. O que foi, minha princesa? Olha isso, gente. Não tem dinheiro no mundo que paga isso. Olha, começando o dia assim. Essa cachorra, ela é deficiente, ela falta uma patinha. A gente pegou ela porque o dono que era dono não queria mais.